Boa noite, você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta terça-feira. Homem é preso após agredir a esposa com socos e uma faca. Cresce o número de casos de estelionato e também de pessoas buscando cursos de tiro para ter direito de comprar uma arma. Guarda municipal viajando dentro dos coletivos públicos de BH surte efeito e crimes diminuem. No esporte, destaque para a confirmação de Dodô no Cruzeiro e do Luan, que continua no Galo. BH ganha mais um parque com espaço para a prática de vários esportes e de lazer em plenas férias. Já pensou em se enfeitar para o Carnaval com adereços reciclados? Nós temos dicas para te ajudar a economizar. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. Uma mulher foi agredida com socos no rosto e depois com uma faca pelo próprio marido na noite desta segunda-feira aqui na capital. O suspeito foi preso e, segundo a PM, já havia cometido outras agressões. No chão da cozinha, várias manchas de sangue. Esta foi a arma que Marco Antônio Thompson Mariano, de 47 anos, usou para tentar matar a esposa. Ele já tem um histórico de agressões à esposa. Ele já tem registros criminais de outros episódios de violência doméstica. O crime aconteceu nesta casa, no bairro Juliana. Segundo a polícia militar, o suspeito agrediu a mulher primeiro com socos e depois a esfaqueou. Simone Aparecida Pereira Costa, de 46 anos, foi socorrida pelos próprios policiais e encaminhada ao hospital Risoleta Neves, em Venda Nova. Ela estava com um corte profundo no pulso, porque ele tentou acertar o peito e, nessa tentativa, ela colocou a mão na frente. A agressão foi feita na frente de uma criança de 10 anos, que era o neto dela, bem como na frente da mãe dela, a sogra do autor. A mãe da vítima disse que já não aguenta mais essa situação, mas que a filha não se separa do marido, porque tem medo do pior. Eu creio que ela não se separa dele justamente de medo, porque, né, o moço hoje tem muita agressão, né. Ele é violento, meu filho, ele é violento. A senhora quer que ele continue preso por muito tempo? Com certeza. Falei com os meninos aí. Fala lá na justiça, não quero que ele vá embora. Não quero que nunca mais, nem vier a cara de mais. O autor, que seria usuário de crack, foi preso em flagrante perto de casa. O caso foi entregue à Delegacia de Mulheres no Barro Preto. Uma pessoa morreu depois de uma explosão em fábrica de fogos de artifícios no município de Japaraíba, na região centro-oeste de Minas. O acidente aconteceu em um barracão, usado para manipular pólvora. De acordo com a PM, o homem trabalhava no local, o homem que morreu, e ainda não se sabe o que causou a explosão. E um homem morreu também no tombamento de um caminhão na madrugada de hoje. Isso aconteceu na BR-262, em Mateus Leme, aqui na Grande BH. E de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente foi no sentido Triângulo. A carga de água mineral ficou espalhada pela pista. O condutor do veículo não resistiu aos ferimentos e morreu ali mesmo, no local. Os casos de estereonato cresceram aqui no Estado no ano passado. Sempre tem um espertinho tentando enganar uma pessoa de boa fé por aí. E por isso a gente te conta sobre os novos golpes aqui no Jornal, para você não ser a próxima vítima. Este advogado explica que o estereonato é caracterizado por três pilares. A pessoa usa de um meio enganoso, de uma fraude, para manter a outra enganada, criando prejuízo e obtendo uma vantagem. Este engenheiro e sua turma de amigos foram vítimas de um golpe. Como fazem todos os anos, eles iriam alugar um imóvel que viram em um site na internet, para passar o Réveillon em Búzios, no Rio de Janeiro. O estelionatário usava a foto do dono verdadeiro do imóvel no perfil do WhatsApp e conseguiu elaborar um contrato com os dados verdadeiros do proprietário do imóvel. Eu tinha feito o depósito de R$ 1.500, tinha ficado de fazer o restante do depósito um pouco mais para frente e não ocorreu isso porque nós desconfiamos. Em áudios trocados entre a esposa da vítima e o golpista, é fácil perceber que ele tenta enrolar para não enviar o contrato com as alterações pedidas. Normalmente eu não trabalho enviando um contrato antes. A gente pega o sinal, sempre foi assim, pega o sinal de documentos e depois a gente envia o contrato. Se conseguir o contrato ficar pronto hoje, eu te envia hoje, você aceitar, beleza. As pessoas têm que realmente checar a fonte, procurar saber se a pessoa que está vendendo determinado serviço, determinado bem, ela tem fundamento. Hoje em dia existem diversos sites que colocam as reclamações, onde as pessoas podem procurar conhecer a fonte daquele serviço. Dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública referentes ao período de janeiro a novembro mostram que em 2018 foram 1.330 casos de estelionato a mais que em 2017 no estado. Já em Belo Horizonte, o aumento no mesmo período foi de 247 crimes dessa natureza. Neste mês, mostramos aqui na Band alguns casos, como o de uma mulher que desviava dinheiro de condomínios e de doações e desta engenheira química que alugou um imóvel que já estava alugado também em Búzios. Segundo Guilherme, após procurar a Polícia Civil de Minas Gerais, ele foi informado que seria a nona vítima do mesmo estelionatário. O dono só disse que realmente uma pessoa, que ele não tinha conhecimento de quem era, estava fazendo, estava aplicando esse golpe, que só esse ano a gente era o nono que já tinha caído nesse golpe. A pessoa, ela deve ir a uma delegacia, fazer uma ocorrência, dar início a uma investigação, representar em face e trazer todos aqueles fatos à tona. Foi enterrado na tarde de hoje um menino de nove anos que morreu ao ser atingido por um raio nessa segunda-feira. O acidente aconteceu em um acampamento do Movimento dos Trabalhadores Rorais Sem Terra, em Itatiaí, o Sul, na Grande BH. A PM disse que o menino chegou a ser socorrido, mas teve uma parada cardíaca. A procura por armas de fogo em lojas especializadas cresceu durante essa semana e também a busca por cursos de tiro. Isso depois que o presidente Jair Bolsonaro assinou aquele decreto que facilita a posse de armamentos. Antes de adquirir, no entanto, gente, é preciso cumprir algumas exigências e requisitos, como, por exemplo, ter feito um curso para manejar armas. Neste clube de tiro em Belo Horizonte, onde armas também são vendidas, a procura aumentou 70%. A flexibilização do Estatuto do Desarmamento foi promessa de campanha do agora presidente da República, Jair Bolsonaro. Como foi um decreto presidencial, as novas regras já estão valendo e não dependem da aprovação do Congresso. Com o decreto, tem direito a posse de armas brasileiros acima dos 25 anos, sem antecedentes criminais, com residência fixa, aprovação em laudo psicológico e ainda o curso para manuseio das armas. Hoje tem um curso básico que a gente oferece para capacitar o cidadão para ele aprender a usar uma arma de fogo que tem em torno de 3 a 4 horas de duração. Nessas 3 a 4 horas, a gente vai entrar com aula teórica, que vai estar ensinando técnicas de tiro, procedimento de segurança, nomenclatura da arma e como utilizar essa arma de fogo. Entre outros critérios, o decreto ainda exige que moradores de casas com crianças, adolescentes ou pessoas com deficiência mental, declarem que têm cofre ou local seguro com tranca para evitar acidentes domésticos. O registro, uma espécie de RG do revólver, pistola ou espingarda, vai valer por 10 anos e não mais 5, como antes. Todos os documentos, já em vigor, terão a data de validade prorrogada automaticamente. Nas ruas, as opiniões se dividem. Eu não quero ter a minha, mas para quem tem o curso e tem condição de ter, é bom, né? Vai complicar, vai dar mais violência. Vai ser muita traição dentro de casa, eles não vão aceitar, um vão ser querendo atirar no outro e vai ser muita violência. Eu acho que isso aí vai inibir muito e diminuir muito, eu acho que assaltos, às vezes até a própria ação de bandido, porque vai pensar duas vezes antes de querer assaltar um cidadão de bem. Para este especialista em segurança, quanto mais armas de fogo disponíveis, maiores serão os riscos de ocorrências de crimes contra a vida. A sociedade brasileira hoje é marcada por um alto grau de desconfiança das pessoas nas instituições, na polícia, na lei, na justiça. As pessoas estão mais predispostas a fazer justiça com as próprias mãos, a intolerância com o outro, com a divergência, com o conflito é maior. Numa sociedade com essas características, se você tem a disposição de arma de fogo, você está mais predisposto a usá-la para um conflito de vizinhança, um conflito doméstico, um conflito passional, uma briga de bar. Então, a probabilidade de homicídios acontecerem nessas situações é bem maior. Chega a custar cerca de 8 milhões de reais o valor dos 50 quilos de pasta base de cocaína que foram encontrados hoje à tarde escondidos dentro de balões de festa na BR-262 em Betim, na Grande BH. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a droga estava atrás do painel de um veículo abordado durante uma fiscalização. O carro saiu de Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, e vinha para BH. O motorista foi preso em flagrante. Houve uma redução de 32% no número de crimes com passageiros de ônibus, isso segundo a Guarda Municipal, depois da implantação do programa Viagem Segura, no qual agentes fazem a viagem dentro dos coletivos do transporte público. O programa está completando dois anos e a população aprova. Iara já teve o celular furtado dentro do ônibus quando voltava de um curso no centro de BH. O bandido esperou a estudante entrar no coletivo para agir. Eu pego muito ônibus no centro. E eu sempre pego ônibus na Afonso Pena, que é bem movimentado. E eu peguei o celular no ponto de ônibus para ver a hora, guardei, tudo bem, na mochila. Quando eu entrei no ônibus, eu ia passar na catraca, eu peguei minha carteira para passar. Não sei se eu deixei o bolso um pouco aberto, mas aí ele pegou o celular dentro da minha bolsa, dentro da minha mochila, e saiu correndo. Eu não entendi o que tinha acontecido até olhar para a minha bolsa aberta. Ela chegou a fazer o boletim de ocorrência, mas não conseguiu recuperar o telefone. Para a estudante, ficou somente o aprendizado. Você se policia mais? Bastante, bastante. É para tentar diminuir crimes como esse que a Operação Viagem Segura foi criada. Nessa semana, ao completar dois anos de ações, a Guarda Municipal divulgou alguns números que resumem a operação nesse período. Desde janeiro de 2017, já foram registrados 35 mil embarques de guardas municipais em viagens nos ônibus da capital e nos metropolitanos que cortam a cidade. Nesse período, a gente teve, em média, 35 mil viagens acompanhadas. E do período de 2017 para 2018, a gente teve um aumento de 15% nas viagens acompanhadas. Devido a esse aumento, teve uma diminuição dos índices de criminalidades no setor, que foi de 32%. A operação é feita de forma contínua, todos os dias do ano. Aleatoriamente, três ou quatro agentes embarcam no coletivo e mantêm a vigilância. Caso haja alguma situação suspeita, os guardas entram em ação. Em dois anos, a Operação Viagem Segura conseguiu prender 103 pessoas que praticaram algum tipo de crime dentro dos ônibus. Neste período, também foi possível apreender duas armas de fogo, 13 réplicas e 40 armas brancas, como facas e canivetes. Mas somente 25 celulares furtados foram recuperados. A ação da Viagem Segura é uma ação preventiva que ocupa o espaço e evita que o crime aconteça. Então, o objetivo da ação Viagem Segura é estar nos locais onde tem o maior índice de criminalidade. Quem anda frequentemente de ônibus por aqui já presenciou alguma situação de furto ou roubo. Chegaram, não dão passar as bolsas. É roubado, as pessoas pulando a roleta, não fica assustada. Complicado, viu? Ao trabalhar mais a prevenção do que a repressão, a presença dos guardas municipais tende a inibir a ação de bandidos e aumentar a sensação de segurança. Segurança, né? Isso é completo, segurança. Acho que dá mais segurança, né? E veja a seguir as notícias do esporte. O lateral esquerdo, Dodô, será reforço no Cruzeiro. E no Atlético, para a alegria da torcida, o atacante Luan vai ficar. Estamos de volta e o assunto é esporte. Tem mudanças no elenco do Cruzeiro e também no Atlético. O nosso repórter e comentarista, André Salles, vai nos contar as novidades. Boa noite, André. Boa noite, Inácia. Boa noite para todo mundo. André, vamos começar então pelo Cruzeiro. O Barcos foi embora por quê? Pois é, foi um entendimento entre o jogador e o Cruzeiro, né? O Cruzeiro estava com quatro centroavantes. Tem que lembrar que o Barcos chegou no ano passado, no meio da temporada, para repor os jogadores que estavam lesionados, enfim. Mas agora está todo mundo aí. O Cruzeiro acabou aí mandando uma mensagem para o Barcos, né? De agradecimento. E o próprio jogador quer ir para um clube que não tenha tanta concorrência. Então acabou sendo bom para todo mundo. Para jogar mais, né? É, exatamente. Bom, e deve chegar amanhã aí em Belo Horizonte o meia Rodriguinho. Depois de uma temporada no exterior para reforçar o time Celeste. André, foi uma negociação cara? Pois é, os valores são altos, mas o Cruzeiro afirma que um investidor, né? Um patrocinador acabou arcando aí com essa contratação. Vamos aguardar para ver os números mesmo. Mas o Rodriguinho de fato chega amanhã. Torcida está até preparando aí uma recepção no aeroporto. O jogador vai passar por exames e assinar por três anos. Um bom reforço. Tá certo. E a gente tem mais um destaque do Cruzeiro, que é o seguinte. A diretoria do time Celeste está fechando os detalhes da contratação do lateral esquerdo Dodô, que é um ex-Santos. O Dodô, ele vem por empréstimo ou está sendo comprado pelo Cruzeiro? Pois é, empréstimo, empréstimo de uma temporada. Dodô, a gente está vendo foto aí. Foi muito bem pelo Santos no ano passado. Era alvo de outros times. Por exemplo, o Flamengo estava querendo o Dodô. Mas o Cruzeiro acabou conseguindo. Então vem por empréstimo de um ano. Passa fixado. E aí o Cruzeiro pagando só os salários do atleta, que pertence à Sampdoria, da Itália. Um bom jogador. Vem para fazer concorrência com o Egídio na lateral esquerda. Tá certo. E o André agora vai nos contar as notícias do Atlético. A novidade do dia, gente, é a seguinte. A confirmação da diretoria de que o jogador Luan não será mais negociado com o Corinthians. André, a torcida, claro, fica feliz. Mas eu, particularmente, fico curiosa. O que aconteceu aí? Foi o Corinthians que desistiu ou o Atlético que não quis? Pois é, foi uma grande novela, né? O Corinthians queria o Luan. É um pedido mesmo do técnico Fábio Carilli. Mas não chegou uma proposta que agradou a diretoria. Então o vice já tweetou mais cedo. Agora o presidente também falou via TV Galo. O Luan não sai, pelo menos com as propostas que estão sendo ditas. Para esse ano é muito difícil tirar o Luan do Atlético. Ele fica. Foi o que disse o presidente. E rapidinho ainda sobre o Galo. O contrato do Elias não vai ser mesmo renovado? Pois é. O Elias teve uma reunião ontem com a diretoria do Atlético. Não houve entendimento. É um jogador que tem contrato até o final de janeiro do ano que vem. Por enquanto nada de renovação. Vamos ver se no futuro acontece alguma coisa. Tá certo. Se acompanha e conta pra gente. Obrigada, André. Neste mês, o novo acordo ortográfico completa 10 anos. Há 13, ele já é obrigatório aqui no país. E no entanto, ainda gera muitas dúvidas na hora da gente escrever, né? Palavras que tiveram mudanças na acentuação, por exemplo, confundem e muito. O acordo ortográfico, que unifica a forma como se escreve a língua portuguesa, completa uma década. Quem diria que um dia, ideia, perderia o acento agudo? E a Assembleia também? Aqui no Brasil, ele se tornou obrigatório há dois anos, mas ainda gera dúvidas em algumas pessoas. Na correção ortográfica mudou, então? É, devido à minha idade, né, eu aprendi na escola, assim, né, fechar nessa letra, o voo, o som, né, caracterizar mais no primeiro O. Eu não sabia mesmo, não. Esther, então, enjoo com ou sem o acento circunflexo no primeiro O? Sem. E por que sem? Porque, de acordo, com o acordo ortográfico, não é mais obrigatório o acento circunflexo. O objetivo dos países de língua portuguesa foi padronizar as regras ortográficas, unificar o idioma. A ideia da revisão não é nova, não. Começou nos anos 1960 e só há uma década o martelo foi batido. A reforma não é nenhum bicho de sete cabeças, basta ficar atento a algumas mudanças efetivas. A incorporação das letras K, Y e W no alfabeto português. O trema caiu, não aparece mais na escrita, mas a pronúncia permanece igual, como linguiça, quinquênio, tranquilo e sequência. A exceção são em nomes próprios e seus derivados de origem estrangeira, como Miller e Bintchen. Este professor chama atenção para a acentuação que sofreu algumas alterações. Os hiatos O, O e E, E, de Vô, Vem, Leem, esse acento circunflexo foi abolido. Outro item da acentuação gráfica, está abolido o acento agudo de OI e de EI, das paroxítonas. Assembleia, judéia, jiboia, ideia, não tem mais acento, mas corrói, anéis, tem porque são oxítonas, ou seja, acento tônico na última sílaba. Atenção ao hífen, numa hora ele aparece, em outras não. Se o composto for formado de dois elementos de sentidos autônomos, você deverá sempre usar o hífen. Então, tenente, coronel, beija, flor. E se for de três? Não se usa o hífen mais. Pão de queijo, pé de moleque, mão de obra, a não ser que seja alusivo, o composto seja alusivo à botânica ou à zoologia, às ciências. Então, por exemplo, cana-de-açúcar, flor de lis. O acordo ortográfico afetou 0,8% das palavras em uso no Brasil. E na hora da dúvida, uma das saídas é correr para a internet, mas tem que ter cuidado com sites não confiáveis. Outra dica é recorrer aos dicionários. É isso, fique de olho, porque escrever bem é bom. Bom, gente, o governo de Minas confirmou hoje que as aulas nas escolas estaduais vão começar no dia 7 de fevereiro, dentro da previsão do calendário. E para garantir o início do ano letivo, foram repassados R$ 48,7 milhões, sendo que uma parte foi destinada às prefeituras para garantir o transporte escolar. De acordo com a Secretaria de Estado de Fazenda, os repassos do Fundeb, aquele que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação do Exercício do Ano de 2019, foram colocados em dia com repasses de R$ 801 bilhões. Buscar a cirurgia plástica para corrigir algum defeito que incomoda tem sido cada dia mais comum no mundo. Em BH não é diferente. Tanto que estamos na lista das cinco cidades brasileiras que mais pesquisam sobre o assunto lá na internet. Segundo médicos, a cirurgia é uma grande aliada na busca por saúde e bem-estar, mas a decisão tem que ser bem pensada e feita em condições adequadas. Sara já passou por dois procedimentos cirúrgicos para colocar prótese de silicone. Na primeira vez, teve dificuldades com o pós-operatório. Para a segunda intervenção, resolveu trocar de especialista. Eu coloquei silicone duas vezes. A minha primeira vez não foi tão tranquilo, porque eu não tinha uma loja muito grande, então eu enchei muito. Eu tive algumas reações com os remédios que me foram indicados, me deram efeitos colaterais e eu tive que suspender. De acordo com este cirurgião, existem alguns cuidados que a pessoa deve tomar antes de realizar qualquer cirurgia plástica. Procurar um profissional habilitado, profissionais credenciados na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Essa consulta hoje é bem simples, www.sbcp.org. Procurar ambientes adequados para realizar a cirurgia. A gente sempre realiza nossas cirurgias em hospitais. Ter certeza sobre os trabalhos que ele realizou anteriormente. Eu acho que você cuidando desses três itens, você vai estar bem assistido. Segundo o ranking mundial de cirurgia plástica, Belo Horizonte está no grupo das cinco cidades que mais pesquisam sobre o tema na internet. Mas é bom ficar atento ao momento certo para fazer a cirurgia. Doutor Gustavo ressalta que muitas vezes o paciente acha que precisa ser operado, mas na realidade não. Sara, por exemplo, quis colocar uma prótese maior do que é indicada para a sua anatomia. Ouviu um não do médico que indicou a melhor opção. O cirurgião tem que ter muita cautela em indicar a cirurgia. A gente pega também muito paciente, às vezes, passando por um momento emocional, difícil e acha que precisa de uma cirurgia. Então a gente tem que avaliar com calma quando indicar essa cirurgia plástica. Para a sociedade brasileira de cirurgia plástica, só você pode decidir se a cirurgia proposta irá ou não alcançar suas metas e se as complicações e riscos são aceitáveis. Já o cirurgião tem a obrigação de explicar com detalhes os riscos existentes. Às vezes, defeitos pequenos ou até inexistentes. A gente recebe, às vezes, meninas aqui que têm a mama com um volume bom, simétricas, e elas querem colocar silicone. Dados da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética mostram que em 2017, houve um crescimento geral de 5% nos procedimentos cirúrgicos estéticos. Os Estados Unidos lideram o ranking com 1.562.504 cirurgias. O Brasil ocupa o segundo lugar. Eu sempre reforço isso muito com nossos pacientes. A cirurgia plástica ser o gatilho para uma mudança, mas o papel dele na mudança que ele tem que ter na vida dele, né? Mudando o estilo de vida, praticando exercício físico, fazendo uma dieta, enfim, coisas que ele pode fazer, não cirúrgicas, para melhorar a vida dele. No próximo bloco, você vai ver que Belo Horizonte ganha mais um parque. São 74 mil metros quadrados, com muito espaço para esportes e lazer. Foi inaugurado hoje o Parque Real, criado pela Prefeitura, no bairro Paulo VI, que fica na região nordeste de Belo Horizonte. Os moradores ganharam um espaço com brinquedos, quadras de esporte, além de uma academia a céu aberto. Batizado de Parque Real, o espaço corresponde a 73 campos de futebol e é composto por área verde, com grama e árvores também foram plantadas. Pista de skate, quadras, aparelhos de ginástica, pista de caminhada, ponto de apoio com banheiros e bebedouros e brinquedos, feitos com materiais recicláveis. O que você está fazendo aqui? A gente vai brincar aqui. Então quer dizer que isso aqui é o quê? É um? Parque. Eu acho interessante a opção para as crianças. Muita gente aqui da região não tem onde levar as crianças, é uma opção fácil para eles se divertirem. Ainda mais agora nessa época de férias, eles conseguem se divertir bastante. Uma das atrações que o parque oferece é este mirante, de 770 metros de altura, com essa vista privilegiada. É possível até mesmo observar a Serra da Piedade. Com a abertura do novo espaço, a capital passa a contar com 76 parques municipais, 16 deles na região nordeste. A equipe técnica da Fundação de Parques Municipais, na concepção deste parque, pensou-se na família, na criança, dotando ele de acessibilidade para quem tiver necessidade. A entrada de animais domésticos é permitida no parque desde que estejam usando coleira. Já a entrada de bicicletas não é liberada. O funcionamento é de terça a domingo, inclusive feriados, das 7 da manhã às 6 da tarde. Só fecha mesmo na segunda-feira para manutenção. O parque real fica na rua 3074, número 201, no bairro Paulo VI. Quem está com pouco dinheiro, mas sonha em sair fantasiado no carnaval, pode recorrer ao aproveitamento de materiais. Veja algumas dicas. A falta de grana não é mais desculpa para não sair a caráter. O SESI Minas promove uma oficina de fantasias recicladas. O mundo que vivemos atualmente está cheio de resíduos, de embalagens domésticas e tudo vem do próprio cotidiano mesmo, de ver as peças e tentar uma nova solução para elas, um prolongamento ou então o seu devido lugar. O objetivo das oficinas é ensinar as pessoas a reaproveitarem objetos que têm em casa para se fantasiarem. E aí, vale de tudo. Papéis diversos, as embalagens, ou então o Tetra Pak, que é um material, a embalagem dos sucos, o próprio pet. A produtora de eventos apostou nos acessórios. Eu já fiz esses colares que eu achei bafo, agora eu estou fazendo um chapéuzinho. E a próxima proposta é fazer um colar mais diversificado, para sair só de biquíni e cheio de colar. Um jeito de aliar sustentabilidade e folia. Venha com a gente, venha fazer essa força de nova consciência, de novo poder, de nova alegria para a nossa cidade. Tem desculpa para não sair fantasiado no carnaval? Claro que não, a gente já sai daqui pronto para o carnaval. Gostou? Então anota aí. As oficinas são realizadas no Centro Cultural SESI Minas, que fica ali na rua Álvares Maciel, número 59, no bairro Santa Efigênia, aqui na capital, até o dia 22 de fevereiro. A inscrição custa 15 reais. Bom, nosso jornal fica por aqui, eu te convido para passear lá no nosso canal no youtube.com.br TV Bande Minas e conferir todas as nossas reportagens de hoje e também dos outros dias. Navegue à vontade e aproveita para assinar o nosso canal, combinado? A gente volta amanhã com mais notícias. Até lá e boa noite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho